Aí meu camarada, chama azul Chama azul, deu tranquilo Só que eu acho que tá saindo muito, muito vapor Muito vapor Mas a chama tá azulzinha, ó Muito bom, muito bom, tá? Tá potente, tá potente Muito potente, ó Tá um vazamento aqui Eu tenho que arrumar esse vazamento, tá vendo? Vazamento ali na porca ali que tira Mas eu acho que tem muito excesso de gás, ó Acho que tá excesso Se eu conseguisse tirar um pouco, diminuir o buraco Ó, e olha que o fogão é feito de quê? De massa prática Tudo de massa prática e durepox Não tem solda, pobre é foda Tem como? Agora pode até ser que eu vai lá e soldo E soldo isso aí, vamos ver Vamos deixar ele funcionando um pouquinho Foi difícil fazer ele funcionar Tá ventando muito aqui Só que eu tô achando que tá gastando muito Vou tentar fechar mais um pouquinho aqui Vamos ver Eu fechei bastante já É só controlar aqui Vamos ver Vai tá dando chama bonita Chama bonita Muito top, gostei Tchau Tchau Tchau